Direto de uma mesa de transmissão de pensamentos, você está ouvindo, eu quero ver o filme, o maior, o melhor, o mais fantástico, o mais transformativo, podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, e o meu cajuzinho ficou muito bom hoje, está pronto, mas está esfriando ainda. Comigo estão o Leonardo Wittmann. Oi, pessoal. E Alexandre O'Rossin. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais cerebral do mundo. Cerebral? Eu ia dizer que o nosso podcast é o podcast mais possessivo. Pode ser também. Mas não é uma boa palavra. Não necessário. Dependendo do contexto. É, eu não consigo pensar num contexto bom nesse momento, então talvez seja verdade. Mas antes de tudo, eu preciso fazer uma pergunta para ti, Leonardo. Recentemente a gente esteve conversando sobre isso, tu te mudou faz pouco e tal, e eu deixei escapar a oportunidade e agora eu não vou deixar escapar essa oportunidade, que tu falou que cozinha... Não deixe. Tu está cozinhando, já faz tempo que tu cozinha, mas enfim, é um lado teu que eu não conhecia direito, daí eu queria saber, cara, qual é o teu prato favorito de cozinhar? Bah, cara, na real eu tenho que variar um pouco, porque eu acabo ficando meio na mesma, mas o meu prato eu prefiro de cozinhar. Cara, massa com... massa com tomate... Massa com tomate... e... o que mais eu coloco na massa? Massa com tomate, pimentão... Não, eu não posso comer pimentão. Ovo de codorna. Ó, ovo de codorna é bom. E esse tomate é como? Não é o tomate cereja, porque o tomate cereja é meio caro, eu estou comprando tomate normal. Tá, mas tu coloca, tu aquece o tomate antes, tu dá uma refogada no tomate? Sim. Geralmente eu faço a massa, cozinho a massa, daí eu escorro a massa, coloco a massa de volta na panela, dou uma tostadinha nela, e daí quando eu estou tostando a massa eu coloco o tomate de novo. Na verdade eu menti, eu não fiz com pimentão ainda, mas eu quis enganecer um pouco. Bom, e agora se a gente tem alguém indo ouvir o podcast, os gestores do programa me disseram que eu tenho que falar isso agora, eu só queria falar no final, porque eu acho que contemplar as pessoas que não nos ouvem até o fim é desnecessário, porque quem não nos ouve até o fim não merece dar atenção, não merece nada, mas enfim, a gente está fazendo mudanças para o futuro do nosso podcast, e a gente gostaria de contar... É, eu vou ter que sair do podcast, né, você vai me expulsar a isso. É, isso exatamente, Leonardo. Todo esse tempo era um teste e, cara, tudo não passou. E tu vai ficar no podcast? Vou. Vai ficar sozinho. Não, 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 não é isso, não é isso, ninguém está saindo, ninguém... Bom, eu gostaria que tivesse gente entrando, mas não é o caso também, mas a gente está passando... Quando a gente começou, a gente estava num momento ainda pouco de pandemia e tal, e a gente estava acumulando muita coisa e tal, estava com pouco tempo, então a gente decidiu gravar o podcast a cada 15 dias, quinzenal. Mas com o passar do tempo, eu pessoalmente, eu vou dizer, vou falar por mim agora, Rafael Coelho, eu fiquei meio que viciado em fazer, gostei pra cacete, então eu queria... Bah, vamos... Não, não pode falar palavrão nesse podcast. Cacete não é palavrão, é aceito. Eu decidi, ah, vamos acelerar essa coisa um pouco e daí, depois de muita insistência, a gente decidiu, coletivamente, passar o podcast de quinzenal para semanal e daí vai ser toda sexta-feira, ao invés de uma sexta-feira assim, sexta-feira não, você vai ter as nossas belas vozes falando no seu ouvido sobre filmes, cinemas, as pessoas que assistem, massa, cajuzinho, tomate, todos os principais assuntos mais importantes do mundo. Importante lembrar o pessoal que agora a gente também, a partir do último episódio que foi lançado, a gente mudou o nosso horário de lançamento. Ah, é verdade. Então, toda sexta-feira, meia-noite, de quinta para sexta, o episódio já vai estar no ar, então se vocês costumam escutar ou assistir podcast na madrugada, vai estar disponível para vocês. E quem tiver no Patreon... Ah, não, a gente não tem Patreon, desculpa. Por que tu falaria? Por que tu falaria? Por que tu falaria? A gente tem que fazer um tease, um tease para o futuro. Eventualmente a gente vai ter um Patreon, daí eu já estou me acostumando. Tu acabou de jogar contra o podcast. Contra? Não, isso é a favor. Ah, tá. Mas enfim... Quando a gente ver a Patreon, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Nós vamos gravar podcasts diários sobre esportes, sobre tudo. Sobre esporte também? Sim. Podia fazer um podcast sobre hóquei. É verdade. Eu quero ver o disco. Seria legal um podcast que a gente acompanha uma temporada de um esporte que a gente nunca viu na vida. E documenta ela como se fosse jornalista profissional. Porra, tu tá dando... Cara, para de dar ideias. É verdade. A competição vai nos alcançar, assim. É uma boa ideia. Seria engraçado, pelo menos. Mas enfim, com esse assunto caseiro... Caseiro não, é assunto de interno, assim. Resolvido, anunciado. Interno. Sim, tu acabou de expôs... É, agora não é mais interno. Agora é... Nós estamos abrindo a feature. O nosso futuro. Sim, sim. Todo mundo tá sabendo agora. O que vocês têm visto de legal nos últimos dias? Posso começar? Deve. Vai ser bem rápido. O que eu tenho visto é o filme que a gente vai discutir hoje. Pode deixar. Muito bom. Então, gente. Pra abrir o jogo aqui pra vocês. A gente fez o intervalo mais curto de gravação dessa vez. Então a gente tá gravando com uma semana de diferença, né? Do nosso último episódio. Então não deu tempo de ver muita coisa. Mas o que eu posso destacar aqui? É, essa... Desculpa, só rapidinho. Essa parte de coisas vistas talvez vai ficar um pouco mais magra agora. Sendo semanal, mas ao mesmo tempo vai ter mais volume de coisa ao longo de tempo. É, sempre tem alguma coisa. Então, eu posso destacar... Eu comecei a ver uma série que eu ainda não terminei. Uma série de sci-fi com o J.K. Simons. que se chama... Como é que se chama a série? Agora eu esqueci o nome. Counterpart. Não, por sua vida. Só um pouquinho. Não é Counterpart. Nossa, que falha. Me deu uma... Ele não é um agente duplo? Não, cara. É uma série que ele... É um casal de idosos. Ele é um casal de idosos? Não, é ele e uma atriz que eu também não sei o nome. Deixa eu fazer uma breve pesquisa. Vamos comprar. Leonardo, como é que anda a tua vida? Então, anda bem, cara. Anda bem. Tô, 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 tô... Tô bem. Tô bem. E tu como é que tá? Tô bem. Tirando esse frio, cara. De repente esses frios são demais. Eu tô... É verdade. Eu tô esperando o verão, eu não aguento mais frio, inverno, não aguento mais moletom. Não, deixa eu te interromper, então. Deixa eu ser bem... Não, não, tá me interrompendo. Então, como eu falei muito pouco na nossa introdução sobre o que eu ando assistindo, eu queria ir para o outro lado das arts e posso fazer um merchan de um livro de um amigo meu? Pode, deve. Ajudar os amigos é a coisa mais importante que existe. Eu estava no meu aniversário esse final de semana e vocês conheceram um cara muito legal chamado Fred, Fred Linares. Ele lançou um livro recentemente chamado Onze Estreias, pela editora O Grifo, e esse livro é uma não-ficção que conta a história, a trajetória da Gabriela Argento, que é a primeira palhaça brasileira que participou do Cirque de Soler. Que legal. Então, estou lendo esse livro, acho que tá sendo uma leitura bem bacana. Recomendo pra quem quiser, Fred Linares, Onze Estreias, pela editora O Grifo, pode ser encontrado no site da editora O Grifo. Sensacional. Então, é isso. Acho que a gente tem que ganhar mais tempo por o Alexandre. É isso aí. Eu já peço desculpas para os nossos ouvintes, porque eu pensei na série para falar e simplesmente na hora de falar me deu um bloqueio no nome da série. O nome da série é Night Sky. Night Sky e ela é uma série da... Não confundir com o Nice Guy. Na Frozen Prime. É, não confundir com o Nice Guy. Então, é uma série que... Night Guy. Nice Guy. Então, é uma série que acompanha um casal de idosos que eles... Bom, já tem um relacionamento há muito tempo e eles... A gente pressupõe que eles descobriram já há um bom tempo nos fundos da casa deles, tipo num porão, numa casinha externa ali que eles têm, uma garagem, que é uma casa que eles anexa a casa deles nos fundos, eles têm uma passagem meio secreta, que eles têm uma vista para um céu estrelado que é como se fosse um outro planeta. Um realismo mágico ali, uma liberdade que eles vão e eles entram nesse esconderijo, nesse porão e eles ficam contemplando a paisagem, vendo as estrelas no céu e... Mas a gente entende que eles nunca tiveram, nunca saíram, nunca tentaram sair, porque tem uma porta de acesso a esse planeta, a rua, digamos assim, que seria esse outro planeta. Eles nunca se arriscaram a abrir essa porta ou passar por essa porta, né? Essa é a premissa básica da série. E eu só vi o primeiro episódio. E o primeiro episódio é muito introdutório, eu achei um pouquinho lento, mas ele tem um gancho fortíssimo no final, né? Pra continuar. Que, olha, me deixou interessado e eu pretendo continuar assistir essa série. Parece bem interessante. É uma série de sci-fi. A série, no caso, já saiu a temporada ou ela tá saindo semanalmente? Não, ela já saiu inteira. Eu não sei se quando ela foi lançada ela foi semanal, tá? Isso eu não sei te dizer. Não lembro. Tá, mas tá chegando no momento que ela já tá lá. É, exato, exato. Então, essa foi uma série que eu comecei a ver. Também tem o nosso boletim semanal do House of the Dragon, né? Cada vez melhor, cara. House of the Dragon. A Casa do Dragão, né? Sim. Na HBO. Cara, muito louco. A série, ela começou de uma maneira mais, assim, pautada em diálogos e sem tantos acontecimentos. E agora, totalmente diferente, assim. Mudou nessa mudança de elenco. Ela tá um pouco até frenética na passagem de tempo. Cada episódio passa não sei quantos anos. É, esse último pulo me deixou bem confuso, na verdade. É, sim. Tem esse elemento, mas eu acho que a narrativa tá se apoiando mais em sucessão de acontecimentos do que apenas na construção de diálogos, assim. Sim. Tá expondo mais dinâmicas, tá ficando mais dinâmica a série, assim. Tem mais cenas marcantes. E a única impressão que eu tô tendo com essa série é justamente de que ela pula tanto tempo. É tão, assim, rápida e frenética nessa passagem de tempo que parece que ela quer chegar em algum momento. momento, e eu não sei que momento é esse, né? E eu fico com essa expectativa. Será que essa série quer chegar num momento, sei lá, no reinado ali da Rhaenyra, que é a protagonista da série? Será que ela quer chegar e nesse momento, e daí a série vai parar e vai desenvolver numa linha de tempo? Porque parece que ela tá sempre trocando de linha de tempo. Ou se ela vai ficar pra sempre nisso? Vai pular de ano em ano, né? Isso ficou meio na dúvida. É, talvez, se eles quiserem cobrir todo o espaço de tempo entre a época que acontece, essa série específica aí, Game of Thrones, talvez vá seguir assim até o fim. Pois é, eu penso. Diga. Não, pode ir. Eu vi uma entrevista recente agora do Jorge R. R. Martin, o escritor dos livros do Game of Thrones, que tá bem envolvido agora na House of the Dragon, e falou que ele gostaria e a série deve correr até cinco temporadas. Sim, eu vi isso também. É, eu achei interessante. Também tô curioso pra ver como é que vai ser, se vai ser esse ritmo, se a gente vai trocar de elenco a cada temporada, como é que vai ser. É, destacar a atuação do Paddy Considine nesse último episódio, que ele é o Viserys, né? O rei. Bah! Um trabalho ali de maquiagem e de atuação. No começo da temporada ele parecia o Homer Simpson com uma peruca branca. Bah! Eu nunca tinha feito essa associação. Então, assim, se alguém fizer o filme do Simpson, por favor, chame esse cara. Ele é perfeito pra Homer. Pior. Não, e o cara... Desculpa, vai lá, Alexandre. Não, e o cara tem, tipo, ele tem quarenta e poucos anos, quarenta e tantos anos, e nesse episódio, assim, os caras fizeram uma maquiagem, assim, absurda, né? E ele tá, assim, tá super... A gente não sabe que doença ele tem exatamente, mas é uma doença, acho que, destrutiva, degenerativa que ele tá... É. E ele tá, assim, nos últimos momentos ali, e o trabalho de maquiagem e de atuação ali tá muito forte. É, eu achei a atuação dele em alguns momentos... Mas o personagem que tem uma doença degenerativa? Sim, o personagem. Não, o personagem, o personagem. Ah, tá, tá. Eu achei a atuação dele em alguns momentos, principalmente na cama, assim, que tá muito... Tava um pouquinho over, não sei, me incomodou um pouco. Mas, no geral, tipo, no ponto alto do episódio em si, tá fantástico, de qualquer jeito, quando precisa... Sim, sim. É que... Tem uma cena muito embarcante, né? Dele chegando, quando ninguém esperava ali na... Naquela reunião do... Bom, não vou dar também grandes spoilers. É, são spoilers de House of the Dragon. Apesar de que, bom, enfim. Eu ia só perguntar como é que o George R. R. Martin tá envolvido no House of the Dragon. Ele é produtor executivo. Produtor executivo. Mas parece que ele tem influência ali nas decisões criativas também. Né? 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 Eu ouvi... Pelo menos foi o que eu ouvi dizer, assim, que ele tá mais... Que ele tá mais atuante, por exemplo, do que ele tava nas últimas temporadas de Game of Thrones. Sim, Game of Thrones ele se afastou total. Nas primeiras temporadas ele sempre dirigia um episódio e roteirizava mais de um episódio por temporada, assim. Daí acho que pela quarta ou quinta temporada ele parou. Não lembro o que aconteceu, que ele se afastou da produção. E daí quando... Acho que foi mais ou menos na época que parou de ter livro já escrito pra eles se basearem. Daí ele meio que se separou também da série. O último livro do Game of Thrones que sairia nunca saiu, né? Não, o Dance of Winter, eu acho. Winds of Winter. Winds of Winter. Os Ventos do Inverno. Mas daí esse iria além da série? Ou a série foi além dos livros, né? Não, teoricamente a série acaba no mesmo ponto. A diferença é como ela chega lá que nos livros é mais elaborado. Sim, mas a série terminou de um jeito que os livros não terminaram porque o último livro não foi lançado. Exato, exato. Ah tá, entendi. E só pra finalizar aqui, eu também assisti um filme que é curiosamente meio que um média-metragem. O filme é mais ou menos com a duração de um episódio de série. Que é um filme que saiu na Disney Plus chamado Lobisomem na Noite. Werewolf by the Night, eu acho que é o título em inglês. E aí? Cara, assim, ele foi me ganhando aos poucos. No começo eu pensei, bah, vai ser mais um filme da Marvel que eu não vou curtir. Porque é formato Marvel e tal. Mas ele tem elementos diferentes, principalmente estéticos ali de proposta, de direção, arte. Ele é preto e branco pra começar, né? O filme é preto e branco. E ele remete a uma estética ali, não sei se era nos 30 anos. Uma coisa mais cinema de horror, tipo expressionismo. Expressionismo alemão. Isso é mais na fotografia e na direção de arte, assim, sabe? E na estética, tá? Ele é protagonizado pelo Gael Garcia Bernal. Boa, tá? E cara... Amigo do podcast. Exato. Exato. Futuramente a gente deve falar sobre alguma obra dele. Não, eu acho que não. Isso não vai acontecer. Principalmente não esse ano. Tá bom. Não, esse ano com certeza não. Esse ano que tem um grande evento, a gente não vai falar sobre isso. Não, cara, eu gostei. Eu acabei gostando, assim. Tipo, ah, não é um grande filme. Mas eu acho que ele tem essas opções estéticas que são diferentes, assim. E me agradam. Ele tem uma interação com monstros, né? O filme apresenta alguns monstros. E eu gostei, assim, dos monstros que são expostos ali no filme. A relação do Gael, o personagem do Gael com os monstros. Eu achei, assim, simpática. É, eu acho que é um filme que vale a pena ver. Sem grandes pretensões, assim, o filme. Mas é um bom entretenimento. Eu posso falar. Só pra não dar muitos spoilers também, porque o filme é bem curtinho. Claro. Em 50 minutos deve ter o filme. Daqueles filmes que tu começa a falar do começo, já... É, exato. É, eu vi gente dizendo que era um curta, tá? Não é um curta, é um média metrália. 50 e poucos minutos. Bom, eu essa semana eu assisti um filme pouco conhecido. O Hellraiser, um reboot, remake, barra, continuação, barra... É, na verdade, é uma continuação, tá? Eu vou abrir aqui pra todo mundo. Ele meio que usa toda a mitologia da série até agora. Não reconta coisas, não reintroduz nada. Ele só continua mesmo. Mas eu achei bem legal. É um filme que eu tô confuso. Porque eu vejo, assim, antes dele sair, a reação crítica tinha sido muito positiva. E daí, conforme ele foi sendo lançado na Hulu americana, a avaliação do público foi caindo muito, assim. Então as pessoas desgostam um monte de um filme que os críticos em geral gostaram. E eu, pessoalmente, vendo, assim, me diverti pra cacete. Achei um filme muito bom. A história não é tudo isso. As atuações talvez também não sejam tudo isso. Mas nada que eu não tenha visto muito pior no gênero terror, sabe? Então, assim, eu achei legal. O jeito que ele encaixa a parte fantástica. Pra quem não sabe, Hellraiser é um filme no qual as pessoas acham uma caixa onde tu mexe. E cenobitas aparecem pra vir atrás da pessoa que abriu a caixa. E nesse filme eles usam essa parte da interação com a caixa e procurar novas experiências que, enfim, os cenobitas, eles exploram o limiar da dor, assim, nas pessoas. Então eles misturam isso com um vício por drogas também. A personagem principal é uma junkie. Que acha a caixa e tal. E coisas estranhas acontecem. Daí o filme se desenrola. E eu quero destacar muito a atuação da Jamie Clayton, do Sense8. Fazia nome no Sense8. Que é a Pinhead nesse reboot. Que, assim, tem momentos nesse filme que me arrepiaram, assim, pela atuação dela. Que são incríveis. E, bah, assim, mesmo que tu não goste da história, mesmo que tu não goste das atuações, uma coisa em comum é vir pessoas que não gostaram do filme em absoluto. Dizendo, não, o Pinhead vale a pena. Tipo, a atuação, não só a atuação, mas a maquiagem ficou muito legal, novo design e tudo. Funciona demais. Eu recomendo fortemente, assim, assiste o Hellraiser. Decide por ti mesmo se tu gosta ou não. É um filme que tá dividindo gente, eu tô surpreso. Eu achei que ia ser mais bem recebido no geral. Mas é um bom filme. Esperamos que chegue no streaming brasileiro. Por enquanto tá só no Hulu americano, então... É isso. Tu chegou a ler o livro do Hellraiser? Não, o Hellbound ainda não li. Eu quero ler. Tá na minha lista de leitura. É, o nome do livro. Não, é Hellraiser? Não, é Hellbound Hearts. Ah, tá. Ah, tá. Porque eu li aqui, é bem bom. Mas eu tenho edição em português. É verdade, deve ser Hellbound Hearts. É bem bom o livro. É, o primeiro filme, se não me engano, é mais baseado no livro. Inclusive, tem input do escritor. Ele se envolveu mais na produção. Do Clive Barker. Do Clive Barker, que é genial, enfim. Também dirigiu o filme, né? Ele não dirigiu o filme? Eu acho que ele dirigiu o primeiro. Ah, acho que ele dirigiu. É uma série que eu adoro. A gente, algum dia, tinha que achar um jeito de revisitar ela, talvez. Sim, a gente já assistiu, né, juntos. Sim, assistiu um, dois e o três, eu acho. Acho que sim. Eu tenho o box, que é a caixa do Hellraiser aqui. Dá pra ver ele no fundo. Parênteses, tem um Hellraiser, que acho que é um filme que foi dirigido pra TV, que é dirigido pelo Scott Derrickson, né? Que é o diretor do Doutor Estranho, o Telefone Preto, o Sinister. Mas eu nunca vi esse. Nunca vi também. É que, assim, a certa altura eles começaram a fazer tanto o Hellraiser e as ligações com o filme original, inclusive com o Cenobitas, começou a ficar tão tênue que eu não conseguia acompanhar, assim. Eu vi um que, basicamente, era um cara olhando coisas na internet e tendo ataques de pânico que não tinha nada a ver com nada. Eu fiquei, tá, que diabos eu tô fazendo com o meu tempo? Eu nunca mais acompanhei. Mas quando é boa, a série é muito boa. Enfim, alguém tem mais algo a declarar sobre o que viu? É isso, por enquanto? Não, não. É isso. Então nós vamos fazer uma pausa discreta de 5 milissegundos. Quando tu piscar, a gente já vai ter voltado da pausa. E voltaremos pra falar sobre o filme Possessor, de 2020. E voltaremos. É isso, sobe música. Sobe música. Ô, Rafael. Mortal Kombat 2. E estamos de volta com o Eu Quero Ver o Filme, pra falar sobre o filme Possessor, de 2020. Dirigido por Brandon Cronenberg. Também dirigiu Antiviral, de 2012. Ele ficou um tempão fazendo videoclipes. Ele tá dirigindo agora Infinity Pool, que não saiu ainda. Então ele fez o filme em 2012, o filme dez anos depois. Não, oito anos depois. E agora, menos tempo, dois anos depois. Interessante. Muito interessante. Eu fiquei... Bom, enfim. Em seguida eu vou falar o que eu fiquei. Fala a sinopse, Rafael. Vou falar a sinopse. Aliás, tu não preparou a sinopse pra gente, Leonardo? Ah, não. Não preparei nem a sinopse. Infelizmente, eu lembro... Eu tenho uma memória fotográfica, então... Tu tá lembrando. Tô lembrando. Tássia Voss, que é a André Risborough, é uma assassina corporativa que trabalha pra Girder, que é a Jennifer Jason Leigh, infiltrando a mente de pessoas com acesso aos alvos da empresa Trematom, que é a empresa que ela trabalha. Após um trabalho que quase dá errado, Tássia é recrutada sem tempo de descanso para outro assassinato. O CEO da empresa Zootro, John Pars, que é o Sean Bean, este o maior dos últimos tempos, o maior trabalho dos últimos tempos, necessitando que ela se infiltre como Colin Tate, que é namorado da filha do chefe, que é a Tupence Middleton, que é a Riley do Sense8, boa atriz. Ao longo do trabalho, a mente de Tássia começa a se mesclar com a mente de Colin e as linhas entre realidade e senso de identidade própria, começam a se fundir e confundir. Ao final, Girder acaba resgatando a Tássia para seu próprio corpo, mas quem voltou será a própria Tássia Voss? Será Colin Tate? Ou será... Não sei. Quem será? E o que, enfim, qual foi a relação de vocês com o Possessor? Eu acho que tu poderia ter feito uma sinopse dizendo que esse é um filme sobre um cara que tem uma voz na sua cabeça mandando ele fazer coisas erradas. Uma voz. Uma voz. Ah, uma voz. Boa, 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 boa. Uma voz, uma boa. Cara... Eu só queria comentar. Vai lá. Eu saí abismado desse filme, eu me diverti demais. Achei um baita filme. Passou muito rápido e é foda. Sensacional. Muito obrigado por trazer ele para a minha atenção. Terminou. Não, não. Terminou, ok. Você só me abatou. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Esse é o comentário do Rafael. Então, eu meio que só relembrando a última gravação, meio que eu trouxe esse filme que a gente estava numa rodada que cada um escolhe um filme baseado no filme, com alguma conexão com o filme prévio, né? Então, eu selecionei esse, que tem a Andrea Riceboro, porque o nosso filme primeiro foi o Birdman, exatamente. E eu nunca tinha visto esse filme, então eu também achei uma coisa interessante de escolher um filme que nenhum dos três tivesse visto. Eu vou dizer que eu me surpreendi um pouco com a tua reação, Rafael. Ou nem tanto, talvez. Eu não sei qual é a opinião do Alexandre, mas eu meio que já imaginava que talvez fosse o que mais fosse curtir o filme. Eu vou dizer que eu gostei do filme, mas eu acho que ele ficou bem assim, bem no que eu esperava, assim, sabe? Eu não pensei que fosse um filme que eu fosse me envolver muito, e eu não me envolvi muito com o filme. Mas é um filme que eu concordo que passou rápido. E ao mesmo tempo, eu acho um filme que é um pouco, pra mim, passou uma sensação de ser um pouco blasé, assim, sabe? Um pouco, tipo... Ah, tu acha? Morno em alguns momentos. Pai, achei um filme super vibrante e emotivo, assim. É, não, não me pegou tanto. Não consigo... As duas visões totalmente opostas, cara. Eu tive um distanciamento, assim, do filme, sabe? Tipo, não entrei muito, assim. Mas é um bom filme, é um bom filme. Eu me senti baile, eu tô vendo um Matrix hiper violento e moderno. Quer coisa melhor? Não sei. Alexandre, o que é que tu achou? Cara, eu vou te dizer que não foi a melhor experiência do mundo, assim. Mas, assim, mas não, não, mas... Já acho que o caso. É uma questão mais, assim... Mas não é um problema do filme, isso é um problema... É que, assim, acho que o filme é muito explícito na sua violência. E, assim, tipo, às vezes demais, assim. É muito... É sangue, é... É, terror? É, exato. E, às vezes... Mas eu acho que, obviamente, que é parte da intenção do filme, entendeu? Mas, sei lá... Às vezes não... Não é a... Não é a experiência que... Sei lá, eu não me identifiquei muito, assim. Não, não consegui... Eu não gosto de coisas muito, assim... Violentas. É, tipo... Braços sendo cortados e gargantas sendo... Tipo, de uma forma muito explícita. Perfuradas. Perfuradas e me dá... É, mas é uma coisa minha, assim. Então, tipo... Não, mas eu vou dizer que eu gosto cada vez menos de filmes violentos, assim. Não, mas é, tipo... Eu sei que é a intenção do filme, entendeu? Então, eu não posso apontar isso como um defeito do filme, porque é só a relação que eu tive com o filme. Entretanto, eu acho que o filme tem várias coisas interessantes, entendeu? Ele tem... Ele vai numa onda... Esse filme remeteu a muitas outras obras. Eu fiquei lembrando de várias coisas. E eu não sei se ele surfa nessa onda, se ele é anterior. Na verdade, ele é recente, né? Ele é de 2020. Mas ele me lembrou filmes como os Substitutos, claro, com o Bruce Willis, de 2009, eu acho. Tem a série, a série desse ano até, que é Severance, né? Ruptura, que é, pra mim, a melhor série do ano. Também tem a questão de interferência. É uma corporação que faz um procedimento que é cerebral também, que é uma divisão do cérebro entre trabalho e vida fora do trabalho e tal. O Westworld, dá pra gente fazer uma relação aí também. Tem vários, cara. Várias... O Matrix, que o Rafael falou, também me lembrou bastante. Então, ele tem essa discussão de consciência, né? E de controle, controle da consciência. Sim, especificamente. E de percepção de realidade, o que é real e o que não é, se o corpo é a consciência. Eu achei o filme muito interessado em corpos, em como a gente se relaciona com corpos, como a gente vê corpos fora da gente, dentro da gente, através da gente. Tipo, sei lá, achei o filme riquíssimo desses detalhes. Enfim, começando ali naquela cena inicial, que a gente pega no meio de um trabalho, a Tássia tá infiltrada no corpo de uma mulher, e ela tem que assassinar um cara, e ela vai lá e esfaqueia o cara na garganta, assim. No meio de uma festa. No meio de uma festa. No meio de um evento, de uma recepção. E daí, ali, a gente já tem umas pistas que vão acontecer mais além do filme, que nesse mundo, quando ela usa um dispositivo, que colocam ela deitada com a face coberta, e a mente dela é projetada dentro da mente de outras pessoas. Rápido é uma pessoa, abre um buraco na nuca, e aquilo cura magicamente, ok, beleza, eu aceito. Mas, de alguma maneira, eles implantam um chip que passa a consciência de uma pessoa lá pra dentro. E o jeito de acabar com essa conexão é a pessoa pegar uma arma, Ah, desculpa, a gente vai falar abertamente de coisas tipo suicídio, então, se tu não curte esse tipo de conversa, não quer ouvir falar de violência e coisa e tal, desculpa, a gente não pode fazer, é o filme que a gente viu. Mas o jeito de... Agora eu vou seguir a conversa normal, então, fiquem avisados. Ah, e tem spoilers, obviamente, também. É, e tem spoilers, a gente vai falar abertamente sobre todo filme. O jeito de acabar com essa conexão, entre a pessoa que tá invadindo e a pessoa sendo invadida, é tu pegar uma arma e se matar, como uma pessoa sendo invadida, que deixa de existir, e a pessoa que tá invadindo volta, teoricamente, pro seu corpo. Que é uma coisa bizarra, já. E no começo ela não consegue se matar, ela põe a arma na boca e fica na dúvida, e não, não consegue. Se não é, podia ser chegar e atirar nela, ela talvez não tivesse saído daquele corpo, e é uma coisa que já... Pra mim já ficou, opa, o que que eu tô vendo? O que que tá acontecendo? É um filme que, pra mim, estabeleceu suas regras rápido. E eu nunca tive nenhuma dúvida, assim, do que que precisa acontecer em cada momento, enfim. Desde o primeiro momento... Não, eu só ia dizer que, tipo, eu concordo nessa parte. É um filme, tipo, ele não explica como é que funciona essa conexão entre as mentes, e não precisa, não é um defeito, eu não acho que precisa, e pra mim, beleza, funciona muito bem. Mas acho que ele é um filme muito claro, né, nisso, assim, de, ah, funciona isso, a personagem principal tem que fazer isso. Tipo, eu não me senti perdido em nenhum momento do filme, sabe? Eu achei um filme bem... Ele não é didático, mas ele é muito claro. É, eu diria assim, eu me senti perdido em alguns momentos, quando o filme queria que eu me sentisse perdido. Que é lá mais por fim, quando ele começa a confundir as coisas, começa a ficar... Sim, é listo. Mas é um perdido legal pra mim. É, mas tem outro ponto que eu... Pode falar? Tem outro ponto que eu queria levantar depois, mas é mais uma pergunta pra vocês, mas um pouco mais tarde. Não, eu ia dizer que desde o começo é importante a gente ressaltar que, como vocês falaram, o filme já introduz tudo de uma maneira muito dinâmica e, assim, compreensível. E é importante a relação da... Como é que é? Da voz. A voz, desde o começo, que ela tá possuindo ali no primeiro crime, que ela vai... Que mostra aí, ali, antes dos créditos iniciais, até antes do título do filme. Ela já tem a dificuldade de cometer o crime, né? Com a arma, que ela deveria fazer isso. Ela é até cobrada por isso depois. E ela faz com a faca. Né? Então, desde o começo a gente já tá lidando com um certo conflito ali de, sei lá, de obediência, de... Até sequer quem tá no controle mesmo do corpo. Exato, exato. É um conflito interno, cerebral, talvez de consciência mesmo, mas que isso vai perdurar e vai se agravar ao longo da trama, né? É, eu achei muito legal que essa introdução, além de... Tá, o filme começa com uma nuca sendo perfurada e ela fazendo o que a gente depois descobre que é um exercício de calibragem que, de alguma maneira, afeta a pessoa e ela começa a chorar, assim, copiosamente. E é uma abertura super forte pro filme. Eu fiquei... Uau, oi? É, exato. Nessa abertura eu já fiquei meio assim, porque, tipo, é justamente esse tipo de cena que é, tipo, uma perfuração de crânio. Uma... Sei lá. E é muito explícito, tá ligado? Isso é uma coisa que me dá um pouquinho de... É um Cronenberg! O que é que tu queria? É. Não fosse isso. Não fosse isso. Eu ia... Cara, a coisa que eu fiquei mais pensando durante o filme é que talvez esse Cronenberg, se me dissessem, assim, eu não soubesse que é um Cronenberg e me dissessem que ele é filho do... Ah, do... Do Christopher Nolan eu ia acreditar. Porque eu achei que muito do estilo dele me lembrou muito da fase boa de Christopher Nolan, assim. Até Inception, até coisas. Nolan já teve uma fase boa? Teve. Se tu assistiu Insônia, tu vai ter visto o melhor filme do Christopher Nolan. Mas o que... Eu ia voltar um pouco no que o Alexandre falou da violência do filme, que sim, eu acho um filme violento, mas eu acho que ele tem momentos que é uma violência diferente, assim. Tipo, eu digo uma violência mais gráfica, assim. Tipo, a parte que mais me... me impressionou, assim, o que eu mais fiquei incomodado, mas até incomodado num bom sentido, da violência do filme, é mais pro começo quando... Enfim, quando já tá estabelecido que a voz, a personagem, tem que entrar na cabeça do... Colin. Do Colin. E daí, tipo, o Raptor, um Colin, é uma cena que ele tá desacordado dentro de uma ambulância. Ou de um caminhão. De uma van. E daí, naquele momento, as duas mulheres que tão fazendo a preparação pra, mais tarde, a voz invadir a consciência do Colin, elas meio que colocam um cano, uma agulha na nuca dele, né? Que é o procedimento padrão. E tem um plano ali que é um close, assim, dessa agulha entrando na nuca do cara. E tem um plástico na frente, né? Tem um plástico, daí a agulha entra, e daí o sangue molha ali o plástico, surge o plástico. E pra mim, assim, aquele foi o plano, o momento do filme que eu mais, que eu mais achei incômodo. Mas, de novo, assim, não incômodo no mau sentido, sabe? Eu acho que ali o filme me passou uma ideia de violência ou de desconforto que eu também senti em outros momentos, mas não tão forte como naquele plano ali, naquela cena. Porque eu acho que tem outros momentos que são também violentos, mas é uma violência um pouco mais exacerbada ali no próximo começo. No próprio começo do filme, quando a mulher está esfaqueando o cara ali na festa, se torna uma violência meio repetida, né? Sim. Porque várias vezes ela esfaqueando o cara na barriga, e deixa de ser algo sugerido, né? Deixa de ser uma violência sugerida. Eu acho, às vezes, quando a violência é mais sugerida, ela é mais eficiente, assim, na minha opinião. É, mas assim, eu acho que... Bom, eu quis ressaltar no começo essa questão da violência, porque é uma coisa, como eu falei, da minha relação com o filme que causa esse desconforto que eu acho que talvez seja proposital também, né? Acho sim. Uma proposta do filme. Mas eu acho que a gente tem que discutir. Uma coisa seria interessante discutir, não apenas a forma, a forma é importante, como o Leonardo falou, essa cena que o Leonardo falou do chip com plástico também me incomodou muito, assim, mas eu acho que a gente deveria também voltar os olhos e discutir a intenção dessa violência extrema da voz, né? Porque, assim, como eu falei antes, ela deveria cometer os assassinatos, os crimes, com uma pistola, porque ela sempre tem uma pistola ali, uma arma, né? E ela... E fica explícito que ela parte para uma violência extrema, né? Ela começa a atacar as vítimas ali de uma maneira, assim, imparável, sabe? A primeira cena, isso fica muito explícito, né? E eu fiquei me questionando sobre a intenção, né? Por que que... Essa violência é tão forte, se tem alguma coisa ali da... Eu não sei se tem alguma coisa da própria personagem, da voz, de extravasar alguma coisa, ou, né? Não sei, fiquei pensando o que que significava, ou se significava alguma coisa, essa forma violenta que ela age, né? Com o corpo dos outros. Ah, então... Então, não, então... Desculpa te interromper a falar, mas então eu vou pegar esse gancho do Alexandre, porque era a minha pergunta antes, assim, que realmente é uma pergunta, porque tenho a impressão que não é um problema do filme, foi mais a maneira que eu... Acho que eu não entendi isso. Acho que tá ali no filme, mas eu não consegui captar isso. O que eu acho que a partir de determinado ponto o que mais me afastou um pouco do filme foi que eu não consegui entender exatamente qual é a motivação, qual é o propósito da voz. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender porque que ela... Tipo, ela invade a mente do Colin e daí ela parece que ela fica meio envolvida com o Colin, mas também parece meio envolvida com a noiva do Colin e daí ela tem a chance de matar a pessoa que ela tem que matar, mas ela não... Ela tenta matar, mas não consegue. E tipo... Parece que... Sei lá, parece que ela queria ficar... Não sei se ela queria ficar na mente do Colin, mas assim, eu não entendi muito qual é a motivação, qual é o propósito da personagem da voz no filme. Eu não entendo se ela é uma personagem que entrou na mente do Colin e ficou ali presa e está tentando sair ou se ela meio que quis ficar ali. Eu não entendi muito. Tipo, algumas... A partir de determinado momento, me parecia um pouco confuso. Eu tive uma sensação de que, ah, isso não está acontecendo porque a personagem quer fazer, está acontecendo porque é isso que tem que acontecer na história agora. Então, tipo, por exemplo, ali na cena que é mais tarde, na festa para o pai da namorada do Colin, que é o Sean Bean, ali o jeito que o Colin, ou na verdade a voz, se descontrola, eu não entendi muito qual é a intenção. Ela é instruída a causar uma cena e fazer aquilo acontecer. Ela é instruída? Sim. Enquanto ela está dormindo, a máscara que ela usa tem só uma abertura que é na orelha, onde fica a Gerder deitada assim como se fosse num divã de análise. Analista. Analista, é isso? Ela dá instruções e fala. A gente ouve como se fosse uma voz num telefone, assim, quando está falando com ela, com a voz. E quando ela é o Colin naquela cena da festa, ela fala, ah, a gente precisa que tu cause uma cena e seja expulsa da festa. depois tu volta e termina o trabalho. É por isso que tem aquela cena, mas o grande conflito do filme é que, tipo, a tua mente, quando está dentro da outra mente, tu não sabe, aquilo se torna real. Tu é aquela pessoa e aquela pessoa é tu por aquele tempo. E as experiências são compartilhadas, a vivência é compartilhada, as memórias são compartilhadas. então, quando ela pega a arma para se matar, a mente não consegue se desvencilhar e é real, tu vai te matar. É isso que ela está vivendo naquele momento. Então, é por isso que ela não consegue, inclusive porque nem ela, nem o Colin querem se matar e estão os dois meio que nesse jogo, ah, quem é que está no controle, qual é a consciência que está na frente e ao mesmo tempo o que é a empatia entre esses dois. Porque a gente vê, tem várias cenas que o Colin está atuando como se fosse a voz e ao mesmo tempo a gente vê fantasmas da voz passando e chegando perto dele. Tipo, para mim, isso exemplifica muito de que a mente dos dois está empanquecada por assim dizer. Sim. E isso vai gerando desse... Eu achei assim, eu compreendi isso também. A minha leitura mais imediata é que também é uma história trans sobre pessoas que não se reconhecem no próprio corpo e estão talvez inseridas de uma maneira que elas, enfim, busquem outras coisas, busquem outros tipos de relações. E isso também é uma coisa que acho que o filme está fazendo alegoria. Para. eu fiquei com... Na verdade, assim, quando o Leonardo começou a falar sobre a personagem da voz, eu fiquei com um questionamento parecido, porque eu acho que ela poderia ter sido mais bem apresentada. Assim, a gente tem uma cena dela com a família. Para mim, a apresentação importante não é a cena da família. Não, tudo bem. mas eu fiquei com esse questionamento motivacional, de qual é a motivação da protagonista também. E, sim, depois eu fui compreendendo esse conflito, mas tem uma questão também, esse conflito dentro da mente entre o cara e ela que estava dentro da mente dele. dessa questão de separação entre consciência, entre mente e corpo, que eu acho que é uma grande proposta do filme. Só que eu fiquei me questionando também na questão de apresentação da personagem. A gente entende desde o começo que ela já trabalha ali naquela... Sim. fazendo isso, né? e parece que eles têm um método de agir, conforme a missão, digamos assim. Eu não entendi por que a partir daquele momento ela começa a entrar em conflito com esse método. Na questão de que, bom, parece que se espera que ela vá atirar, parece que se espera que ela vá se matar, né? Tipo, com a arma na boca como ela tenta fazer durante todo o filme. E eu não sei o que aconteceu que a partir daquele momento ela rompe com isso. Pra mim é só repetição e experiência. Tipo, pra mim fica implícito que elas, sim, elas trabalham ali, a Gerder era a gente por muito tempo, ficou velha demais, segundo as palavras dela mesma, e daí contrataram a Tássia pra tomar o lugar dela, enquanto a Gerder se tornou a chefe, por assim dizer, que é o que orienta ali. E ao longo do tempo, de novo, tudo isso é implícito, o filme não é explícito em nada disso. É tudo, eu comecei a viajar em cima da história e pegar coisas e pistas que eu acho que pra mim são deliciosas, assim, me alimentei. Deliciosas. Me alimentei de conteúdo e saiu uma história da minha cabeça que acho que, pra mim, é o que torna o filme mágico, assim, faz ele mais funcionar. Mas é tipo, ela talvez fez operações dessas centenas delas, dezenas delas. Ela tá há anos fazendo isso e a certa altura a tua mente começa a criar empatia, começa a se conectar com outras pessoas. Quando ela volta, ela não é necessariamente ela mesma. Eu acho que isso é, é uma cena assim, pra mim, fundamental do filme. É a cena logo depois da primeira missão, que ela não consegue se matar, ela é assassinada pela polícia, buscam ela de volta pro corpo dela e a primeira coisa que a Gerder faz é um teste no qual ela apresenta vários objetos, que a gente não sabe qual é o contexto daqueles objetos. E ela fala, ah, isso aqui, esse aqui é o cachimbo do meu avô. Isso aqui é a a borboleta que eu prendi, não sei o que. Isso é, tipo, basicamente é um teste pra reajustar a tua mente. Só que a gente não sabe também o quanto disso é ensaiado, o quanto disso é preparado, o quanto disso é a memória se perdendo com o tempo e se criando novas memórias. Então, tipo, cada job que ela fez pode ter tido um pedaço de uma pessoa que voltou com ela, pode ter tido uma outra consciência que afetou a consciência dela e chegou num ponto que ela não consegue mais nem cometer o último passo, assim, que a mente dela já se adapta, a ficar em outro lugar, em outro corpo, de certa forma. Nessa cena que tu falou, eu até fiquei me questionando, não sei se é muito a viagem, mas se aqueles objetos realmente eram dela ou se eram de cada uma das pessoas que ela teve que fazer uma comissão. Eu acho que é propositalmente dúbio isso, inclusive eu fiquei, no final, eles não mostram o último objeto e eu fiquei um pouco não decepcionado, mas eu queria ter visto se ela mudava alguma resposta, no caso. Que no final do filme aplica um teste de novo nela e ela dá basicamente as mesmas respostas, mas com as mesmas palavras que foi o que me chamou atenção e que me fez pensar, ah, o quanto disso é ensaiado, o quanto disso é realmente influência de outra pessoa, se é uma memória fabricada, o que que é. Sabe? Então pra mim tem isso, ela chegou nesse ponto de desgaste e o filme, eles repetem várias vezes, ah, tu não quer dar uma pausa, não sei o que, ela quer dar uma pausa, só que não pode, o trabalho continua pedindo e a outra, ah, tu precisa dar uma pausa, mas a gente tem o maior trabalho dos últimos anos vindo agora e tu não tem o que fazer, sabe? Então eu acho que esse desgaste que é retratado ali. e acho que no começo, no começo ela já tá nesse ponto e se não fosse os policiais matarem ela, a gente teria acontecido o resto do filme, basicamente. É, o desgaste ele fica também exposto na cena da família. Que ela já se separou da família, tá tentando voltar e o marido meio que já não aguenta mais a coisa toda e diz, cara, você não precisa trabalhar, você não pode ficar aqui com a gente, dane-se. e ela, não, não, não precisa trabalhar, não sei o que, e vai. Sim. Então, enfim, essas pra mim são duas cenas cruciais do filme, mais ainda a coisa das memórias do que a do que a família em si, a família é só mais um contexto. Sim, sim. De outra parte que eu acho muito legal é quando ela tá investigando o Colin, que ela vigia uma cena que ele tá conversando com a namorada e já começa a pegar trejeitos e imitar falas e tal. Aliás, ela tem isso, ela inclusive, quando ela, desculpa, eu esqueci, quando ela vai encontrar a família dela de novo pela primeira vez depois do trabalho que quase deu errado ali no começo, ela repete pra si mesma as suas falas, como se ela estivesse tentando pegar o papel dela mesma, sabe? Também foi uma coisa que me deu arrepios, assim, tipo, ah, a crise de identidade dessa pessoa tá muito forte já. Talvez não é uma boa ideia botar a mente dentro de outras mentes. É, sim, ela tá meio que perdendo quem ela realmente é. Eu acho que essa é a moral, né? Total. Ela tá tão imersa em outros corpos, em outras mentes que ali é a parte da cabeça dela que cria a personalidade voz, meio que fica perdida e ela tem que tentar emular ela mesma, né? Acho que essa é a moral ali. É, total. E daí a gente tem aquela primeira cena logo que ela entra no corpo do Codin, que ela encontra a namorada do Codin e eles têm uma interação, ela beija a namorada e aí a namorada imediatamente saca que tem algo diferente, sabe? Que eu também achei muito foda. Sim, sim. Enfim, falem um pouco mais também porque eu tô... Essa... Não, não, é isso. Essa cena, eu achei... Tem essa questão do corpo, né? E me parece que... Tem uma cena interessante também que é logo que ela é implantada, digamos assim, que ela assume o corpo do... Como é que é o nome dele mesmo? Do Colin Tate. Do Colin. Do Colin Tate. Ela parece que começa a analisar o corpo. Sim! Essa cena é muito foda. É uma cena do banheiro até, né? Que ela começa a analisar e parece que ela tá... Não sei qual é a intenção ali, mas parece que ela tá descobrindo esse corpo, né? Parece que ela tá se adaptando, né? E... É, uma desmorfia corporal que tem ali. Ela não reconhece o próprio corpo e fica... Bah, eu tenho pênis agora, o que eu faço com isso? É, e me parece que ali é também uma desautomatização das coisas, assim, sabe? Ela começa a ter um pouco mais de... de consciência do que ela tá fazendo ali, porque, como eu falei, ela já fez essas missões várias vezes, ela tá, inclusive, cansada de fazer isso. Só que aquilo mostra uma identificação com aquele corpo, com aquela pessoa... Talvez o portador daquele corpo também, que já marca ali uma diferença do que é simplesmente as outras missões que é só vai lá, faz, mata a pessoa e volta. Ali começa a rolar uma identificação com o corpo que vai gerar o conflito. É, só matar a pessoa e voltar, sabe? Eu acho que é sempre uma experiência bizarra. Cada vez menos. É. Sim. É. É, que também é a primeira vez que a gente vê... É, exato. A gente tá vendo a última missão, né? A gente se debruça sobre essa experiência, né? A gente tá vendo a última missão. Exato. É, mas essa interação com a namorada do Colin é esquisita, né? Tipo, e não tem, por mais que seja o mesmo corpo, é... Ah, o jeito da pessoa que nota, é. É, as tuas memórias elas são vida, né? Elas são... Elas viram ações que são perceptíveis, né? Eu acho que tem isso, né? Por mais que tu tente conhecer a pessoa, simular o jeito de agir, né? Não tem. A tua convivência com uma outra pessoa se nota, sabe? Ou a falta de convivência ela vai se notar, tu vai deixar de fazer coisas que tu faria naturalmente. Né? É. Então é isso, eu acho que uma grande discussão do filme é que vida não é só corpo, né? Não é... não é só o exterior. Sim. É, total. E daí a gente tem essa sequência que ela vive praticamente um dia... A missão dura três dias, no caso. No dia que ela chega ela meio que só fala com a namorada e dorme. Daí tem o dia seguinte que ela tem que ir pro trabalho e depois tem uma festa com os amigos da namorada e tal que também é uma cena legal que a gente começa a pegar contexto das relações ali e tal. Tá, daí aproveitando assim, é aquela cena que... O trabalho também é muito bizarro. É, o trabalho é um esquisito. Vocês sacaram o que é aquele trabalho? Eu só sei... Não, não exatamente. Eu sei que ele tem acesso às webcams de várias pessoas e fica descrevendo o cenário da casa das pessoas. É, é pra fazer marketing. É marketing. É marketing. Marketing. É. Ele trabalha pra uma empresa de data mining como eles chamam. que é de coletar dados sobre pessoas pra vender produtos. Basicamente. Tu pega essas informações e vende pra empresa tipo, pra Coca-Cola, vende pra grandes marcas, enfim, pra melhor fazer propagandas pra tipos específicos de pessoas. Então, nesse momento, alguém tá nos gravando olhando nosso apartamento e pensando como... Ah, talvez ele queira uma estante diferente dessa. Talvez o Alexandre queira outros... Outros instrumentos. Talvez o Rafael queira, sei lá, mais DVDs ou alguma outra coisa. Sim, sim. Não, eu só ia dizer que eu acho que a cena ali que o Colin, a namorada dele, estão no apartamento junto com algumas amigas da namorada, eu acho uma das cenas que eu menos gostei porque eu achei ela meio explicativa, assim, sabe? em algumas falas. Tipo, ah, uma das amigas fala, ah, o Colin... Ah, o Colin trabalha pro sogro dele, né? Ah, tá, sim. É, mas é um trabalho meio ruim, né? Meio repetitivo e, tipo, sei lá, fala outra coisa dele, meio que aquele momento em que o subtexto vira texto ou mais do que isso, assim, tipo, parece meio explicativo demais, assim. É, eu acho que é explicativo demais, mas é porque aquele negócio, né? É um filme que não tem oxigênio, quase, pra explicar as coisas, então tinha que enfiar em algum momento, sabe? Mas as explicações que tem ali não fazem falta. Eu acho que faz, porque o... Senão o conflito lá no final, quando ele vai atacar o Xambim, não faz sentido. Você não sabe que o Colin, fora dessa experiência toda, já tá desapontado com o trabalho, já tá num trabalho horrível, porque o... o sogro olhou pra ele e disse, ah, quer um trabalho, beleza, eu vou te botar na classificação mais baixa. A amiga da namorada dele, que recém entrou na empresa, já tá numa posição mais avançada. Ela, inclusive, fala, ah, tu tá nesse trabalho ainda. Então, não sei, pra mim, eu achei muito importante esse formato. Eu compreendi isso, mas... ao mesmo tempo, eu fiquei em conflito, assim, porque eu fiquei pensando, tá, mas... precisaria fazer sentido, né? Precisaria fazer sentido, porque, tipo, a missão não era simplesmente matar o Chambin. É. Então, ele precisaria de um motivo pra isso. Não, não é motivo, precisa porque... Eu não sei se vocês... Talvez pra construir melhor o personagem do Colin, né? Não só por isso, quando... Mas eu não sei, não sei. Ah, cara, é tudo, pra mim é fundamental, tá, eu concordo que o jeito que é introduzida a informação talvez seja um pouco mecânica. Desculpa, desculpa, eu não sabia que a gente tava no fã-clube do Brandon Cronenberg. A gente tá, sim. Não, inclusive tem a cena que a voz tá recebendo o briefing da missão, ela pergunta, qual é o contexto geral, daí a outra explica, tu tem que matar o CEO da empresa, que é o padrasto, blá, 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 padrasto não, o sogro, e daí ela fala, ah, qual é a narrativa? Elas falam pra ela até a narrativa que ela tem que criar nos três dias. Nos três dias ela tem que criar o Colin como um cara que tá ficando instável, que tá de saco cheio do trabalho, pra gerar aquele conflito lá no final, pra ela conseguir matar o John, que é o Xambim. pra mim tá tudo construidinho assim no filme, não sei. Sim, sim, cara, mas assim, o que eu vou dizer, eu fiquei pensando nisso agora, tipo, tá, eu sei que tem essa criação de narrativa, mas assim, pra mim ainda não, não precisaria de uma narrativa pra ela fazer o serviço, digamos assim, ou matar o cara. mas, entretanto, porém, contudo, todavia, todavia, eu acho que tem ali uma leitura que a gente pode fazer também de que o cara, né, o Colin, tendo esse conflito, ou já tendo essa história, essa história pregressa ali com o Xambim, ele também tem uma motivação negativa em relação ao personagem do Xambim. e o filme pode querer te levar à interpretação de que essas visões se misturam. Eu acho que sim, eu acho que sim. De que isso vai acontecer. E eu acho que parte desse negócio que a gente falou antes que ela não usa a arma que dão pra ela é que justamente pra gente ficar, tá, mas quem é que tá fazendo o assassinato mesmo? É a pessoa que a gente tá vendo ou é a pessoa que tá dentro da mente da pessoa que a gente tá vendo? Então, não sei, eu fiquei pirando em todos os aspectos desse filme, assim, e acho difícil, assim, achar uma coisa que eu consideraria um buraco, porque eu achei todas as cenas meio que essenciais, assim. Até, inclusive, a cena do conflito em si, que ele começa a implicar com o Xambim, né, bem forte, assim. Sim. É, agora, eu me lembrei de uma outra série, que eu acho que eu até já comentei aqui no podcast, que se chama O Turista, que é uma série sobre um cara que sofre um acidente e ele perde completamente a memória e ele tá sendo, sei lá, quando ele acorda ele tá sendo perseguido por, sei lá, criminosos. E eu fiquei pensando, né, que, tipo, quando o cara acorda, assim, que ele se vê que ele não lembra de nada, ele meio que não sabe quem ele é. Ele meio que tem que se redescobrir e é muito louco isso, entendeu? Porque ele é quem ele sempre foi, só que ele não sabe a mente dele é como se ele tivesse que aprender tudo de novo, quem é a família dele, quem é. Então, é um questionamento muito louco, assim, como tu é uma pessoa, tu é só um corpo e tu não tem como dissociar, entendeu? Sim. A tua mente, sei lá, a tua existência ali muda totalmente se alguém assume a tua mente, entendeu? Eu acho que esse é um paradoxo aí, né, que o filme explora bem. Sim. E esse filme especificamente vai bem para a linha tênue entre, ah, isso é, o que é identidade, onde está a identidade, com quem, enfim. Exato, onde é que está a identidade. E daí a gente chega no assassinato do John Parsley, que vocês devem ter fechado os olhos, provavelmente. Não, não fechei, não fechei, mas foi brutal. Que ele pega um troço de mexer brasa em lareira. É. Enfia na boca do cara. Ah! O que foi? Como assim? É. E mostra os dentes quebrando. É, ele quebra os dentes e depois usa a pontinha de cima para puxar o olho dele para fora. É uma coisa surreal, assim. Mais uma dúvida, o cara morreu mesmo? Não, ele não morreu. O Chambin não morre nesse filme. Pois é. ao contrário de Game of Thrones. Spoilers! Gratuitos, né? Não, pelo amor de Deus, primeira temporada de Game of Thrones. Vai vir alguém reclamar, te garanto. O pessoal com Game of Thrones é sensível. Tá bom. Não, mas eu realmente, eu achei que ele tinha, na hora, eu achei que ele tinha morrido. Também. Acho que não tinha como. Eu também, mas a gente ouve ele respirando e depois quando o Colin volta, a gente também ouve alguma atividade ali e depois tentar. Tem um boletim na TV e tal. Dizem que a missão não foi concluída, né? Tanto que se diz que a missão não foi concluída. É que também tem um insert do Chambin numa cadeira de rodas sentado, enfaixado e a voz olhando para ele. Sim. Mas eu não entendi, eu não entendi aquilo. Eu não entendi o contexto. Acho que aquilo é mais subliminar, assim, mas é o que aconteceu, mas não é que o Chambin esteja naquele... Tipo, muito pouco tempo passa, tá ligado? De um dia para o outro ele não está numa cadeira de rodas com faixas na cara. Ele provavelmente está no hospital ainda. Mas é que tem um boletim na TV que fala o CEO da empresa foi atacado brutalmente, a filha dele faleceu, foi baleada. Ah, ele também atira na própria namorada. E o Chambin vai para o hospital e está em estado grave. e ponto. É a última informação que a gente tem oficial, assim. Depois a gente tem visões da voz, que enfim, que é já ela lidando com o fato de que não fez o que tinha que fazer. Visões da voz. Visões da voz. Um outro aspecto que eu queria questionar vocês, porque eu acho que eu não peguei muito, sabe? Quais as reais intenções da empresa? Dessa empresa que a voz trabalha. Porque eu sei que eles querem, pelo menos fica explícito assim no começo, nessa missão do Chambin, que eles querem tomar o controle da empresa do Chambin. Pelo menos foi o que eu compreendi. Com esse assassinato eles chegam a ter ações majoritárias e se tornam líderes basicamente do mercado. É verdade. É verdade. É não, mas isso é uma coisa específica dessa missão. Eu fiquei me questionando tipo, qual é qual é qual é dessa corporação, sabe? O que que eles pretendem com esse tipo de procedimento que eles fazem e tal? Não sei se... É, como eles estão atacando uma empresa de data mining a gente pode extrapolar que eles são ou data mining também ou são uma empresa de marketing. E eu acho que faz sentido para a mensagem do filme que seja algo disso, sabe? Que não só a gente está vendo pessoas entrando na mente de pessoas e a gente lida com um mundo no qual empresas tentam entrar na nossa mente para nos vender coisas, para nos fazer gastar dinheiro, enfim. E acho que é uma das... É, os famosos anúncios mágicos que aparece. Tu está pensando num negócio e daqui a pouco aparece um anúncio para ti. Bom, eu vou... Cada vez mais frequente. Vou me me revelar como talvez um paranoico, mas às vezes eu falo coisas e eu abro meu celular e tem lá uma propaganda de uma coisa que eu falei, sabe? Nunca procurei aqui. Mas isso não é ser paranoico. Isso está acontecendo, né? É bizarro. Isso é verdade. Eles, os celulares estão ouvindo, estão gravando o que a gente fala. Isso acontece direto. É, esse filme também me lembrou um pouquinho, não sei se tem tanto a ver, mas o Ex Machina, que aliás a gente já fez um episódio que tem algumas coisas que me repeteram. E essa questão aí desses anúncios e tal, e da consciência também, me remeteu um pouquinho também. mas é isso. Esse negócio de, como é que você falou? É data mining. Data mining. Mineração de dados. É. Cara, eu também, eu tenho um pouco disso, sabe? Às vezes eu estou falando e às vezes até estou pensando no negócio e magicamente aparece. Eu não sei se é pelo, se eles mapeiam o meu perfil, sabe? Das coisas que eu gosto, das coisas que eu escuto, das coisas que eu pesquiso. Pode ser. Sei lá, porque daqui a pouco aparece um produto que eu não lembro nem de ter falado, sabe? E é muito louco. Pois é, eu não sei como isso chegou até ali. Outro dia eu falei que queria comprar não sei o que de um computador novo e daí, no dia seguinte, eu tinha milhares de propagandas me vendendo peças de computador e placas de vídeo e tal. Bizarro. Outra coisa que eu queria chamar, assim, que eu acho que tem um momento muito under the skin nesse filme. sob a pele. Eu lembro desse que é um filme com a Scarlett Johansson. Que também é nesse filme quando vai passar a coisa mais científica da coisa, que é a parte que a mente da voz está entrando no corpo do Colin, a gente passa para uma videoarte e vê esculturas de cera se desfazendo e se fazendo. Ah, derretendo. Pai, eu achei muito no estilo ideia. Inclusive, corta para ela num fundo preto, assim, que é um visual também bem sob a pele, assim. que também, aquela transição foi uma vez que me ganhou o filme também, assim, eu fiquei, bah, passa para mim toda a mensagem do que está acontecendo só com imagens paralelas, assim. Sim. É, eu achei bem, eu fiquei me questionando sobre sempre os significados e as intenções, mas eu achei visualmente muito interessante, uma coisa que lembrou mais, assim, sei lá, até uma videoarte, assim. É, total. Luz estereoscópica. É, só um pouco, um pouco ainda nesse, nesse tópico, assim, tipo, tem ali a cena mais para o final onde o, onde o Colin meio que assume, tipo, ele meio que assume o controle sobre o próprio corpo dele, né? Sim. Ele meio que empurra a consciência da voz mais para o fundo e daí ele meio que começa a controlar o próprio corpo, né? De novo. E daí tem ali umas, enfim, uns planos, umas cenas em que está o Colin e ele veste a máscara, uma máscara que é o rosto da voz. Ali, tipo, eu gostei disso porque, tá, evidencia o que a gente está vendo, né? Que, tipo, ele tomando a consciência sobre a voz, mas eu, para mim, ficou um pouco no limite entre o bacana e o literal demais, assim, sabe? É, ele literaliza ele tendo acesso às memórias dela, né? É, exato. Que ele se vê vivendo e também é um momento bizarro. Ele se vê fazendo sexo com o marido da voz, usando a máscara, tipo, tem uns momentos super... muito massa ali, eu achei... É, me parece que tem um, tem um apelo estético ali também, né? Sim, total. Tem um apelo para estranhe esse... Claro, claro. Porque é uma máscara que é meio distorcida, né? Totalmente, é. Não é exatamente o rosto da voz. É, uma máscara meio derretida, digamos. É, exato. Ah, funciona, funciona. Daí, o que vocês acharam ali da cena final na família ali? Quando o Colin controlando o seu próprio corpo, tentando se livrar da voz, vai atrás da família dela. Cara, ali é a parte que ele está mais em conflito, né? Sim, total. Pois é, cara. Ali fica... Eu não sei se é ele, se é ela, né? Ele começa sei lá, ele começa a ameaçar a família e implorando para ela para ela se livrar, né? Para ela sair da mente dele. É, porque senão ele vai matar o marido dela, né? Sim, sim. É tipo, tá... É. Eu achei bem impactante a parte que o filho, né? O filho vem e depois a gente entende que o filho está sendo controlado para a Jennifer Jason Leigh. E, cara, eu achei muito... Eu não sei nem o que pensar ali. Quando ele começa a perceber que o que está acontecendo, eu fiquei só imaginando a cabeça desse cara, né? Porque como é que esse processo é tipo um acordar, o cara acorda e vê tudo que está acontecendo, as pessoas mortas na frente dele, porque um pouco antes tem a cena ali do chuveiro que ele mata a amiga, né? Sim. Não aparece, mas... E eu fiquei... Eu não consegui... Eu acho que é proposital, mas eu não consegui identificar exatamente o momento que esse cara acorda, entendeu? Que esse cara percebe que ele fez um monte de atrocidades. Eu acho que esse... Não sei, pra mim ficou... Eu ia dizer que ficou um pouco dúbio. Sim. Não, é dúbio de propósito, mas eu acho que aquele momento que ele está no... Eu acho que é a voz que está fugindo, pega roupas diferentes e vai pra casa da amiga da namorada, que no caso o Colin já tinha uma relação pregressa. Ele fica implícito que ele tem meio que um caso e ele pede pra ficar ali. E daí tem aquele momento que a gente vê ela vai pro chuveiro e a gente vê o Colin indo pra lá com a arma na mão e corta. Pra de repente um cara chegando na casa que é um outro agente infiltrado num amigo da namorada. Enfim, tem todo um subplotezinho rápido ali. Mas depois quando ele se dá conta que ele acorda do nada, assim, meio que está acontecendo ali está fazendo um negócio de calibragem, pá. Daí corta pro Colin acordando o cara esse já está morto no chão. A gente não sabe o que aconteceu. Ele vai pro banheiro e percebe que não, alguém de fato matou a mulher, a amiga da namorada do Colin. Então, tipo, tem esse, tem essa desconexão sim. Tu acorda tendo feito algo horrível ou vendo algo horrível. É. Não, mas ali na cena da família eu acho que é mais, cara, eu acho que é mais ele mesmo, né? porque por que que ela estaria fazendo aquilo? Pois é. Com a própria família, sabe? Mas, 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 mas isso também foi uma coisa que me deixou na dúvida porque ali realmente em determinado momento parece que é o Colin que ele quer, enfim, que a voz saia da cabeça dele, que eles se separem. E ele disse que se ela não fizer isso ele vai matar o marido dela. mas daí ele me deixou um pouco confuso porque eu meio que tive a impressão de que ao mesmo tempo talvez a voz quisesse isso. Sim, porque é porque a identidade dos dois começa a se fundir. Porque até quando quando o Colin atira no filho da voz na verdade aparece a voz atirando no próprio filho. Tipo, é ela aparece, é um plano dela atirando no próprio filho. Então, tipo, eu não sei, é que eu acabei lendo de uma forma não que as duas mentes estavam se misturando mas é como se a voz quisesse que o Colin fizesse aquilo, sabe? É, mas eu acho que tem uma... Como se ela quisesse não ter uma família, sabe? Como se ela quisesse acabar com tudo, assim. Eu acho que tem uma cumplicidade entre as mentes. Inclusive é por isso que os assassinatos pra mim são tão brutais, assim. Porque é de fato parte do Colin também queria fazer aquilo. Então potencializa a coisa, sabe? E alguém fazer isso com a própria voz meio que é um... Também é uma virada de mesa mas ela também tá sendo cúmplice do próprio... Enfim, do assassinato da própria família, no caso. Pelo menos foi o jeito que eu li, assim. Não, eu também percebi, assim. É, porque eu acho que desde o começo, assim, quando a voz entra no corpo do Colin tu vê que não é uma entrada que é sutil pra ela, né? Ela não consegue controlar completamente a mente do Colin. Tu vê que algo ali entra em choque, algo entra em conflito, assim. Inclusive ela vê partículas voando no ar, assim. É, como se algo não tivesse tão bem... Algo tivesse misturado, né? Duas realidades misturadas, assim. O que me deixou feliz. Eu queria ver bugs na vida real também. É um bug, é verdade. É um bug, né? Ideia, assim. É tipo um pixel errado no mundo. Teve uma cena que me deixou confuso que é um pouco... que é antes disso. É um pouco antes, eu acho, não lembro exatamente qual é a cena. Mas, cara, tem uma cena que ele tira o chip da cabeça. O chip, o dispositivo da cabeça. Ou tenta, né? Não é bem claro. É logo depois... Mas aparece o negócio. Aparece um negocinho saindo da cabeça dele. Que eu lembre, pelo menos. E ali eu fiquei boiando. Eu fiquei pensando Ah, mas ele tirou o bagulho. Como é que... Qual é a conexão? Então, tipo... Sabe? Ali eu fiquei meio confuso. Eu não sei se eu não ouvi bem, mas eu lembro de ter visto um troço saindo da cabeça dele. Não sei se foi tudo. Talvez tenha sido uma parte do negócio. E ali eu fiquei... Eu lembro de ter ficado um pouco confuso. Porque, mesmo assim, ela continuava no comando. Ou continuava presente. Ela continuava presente. Mas o que acontece com o corpo dela naquele momento é que o corpo dela começa a se deteriorar. Que é o momento que a voz começa a cuspir sangue na mesa lá e... A partir dali. É. Que ela começa a perder controle sobre o próprio corpo e aquele corpo tá vago naquele momento. Então, meio que você começa a se desfazer, por assim dizer. Eu tenho uma... Eu não sei se é uma questão que eu tenho de... Ah, de não conseguir conceber... Eu não sei se eu não consigo conceber isso ou quero acreditar que não era a motivação dela de matar a própria família. Eu tenho uma certa dificuldade, talvez, por querer ter uma boa vontade em relação à personagem. E eu não sei se ali não rolou uma coisa de... Tipo, a motivação dela se perde no meio da motivação dele. Tipo, e tudo vira uma coisa só. É, eu acho que é mais uma fusão, no caso. Tipo, não é tanto que ela queira, mas... Como ela é o Colin e o Colin é ela, o Colin querer faz ela também querer. Saca? É uma coisa muito mais sinistra pra mim. Imagina que eu tô na tua mente e tô tomando decisões por ti, só que pra tua mente essa é uma experiência real e esse é um impulso provavelmente como nossos próprios pensamentos, que pra muitas pessoas é como se fosse uma voz dentro da própria cabeça. A voz. A voz. E a gente tomar essas ações e tipo, o quanto disso é a gente, o quanto disso é alguma coisa que a gente não sabe explicar o que vem de dentro da gente. Acho que ele fica mais, ele tenta explorar mais esse lado, assim. Sim. Claro, leitura, né? Não tô dizendo aqui que essa é a única versão possível desse filme, foi como eu saí dele. É, sim, porque o elemento dele acordar em um certo momento traz uma perspectiva nova, né? Que não tinha sido explorado, pelo menos o filme nos faz entender que isso não tinha sido explorado antes. Porque assim, uma coisa é tu tá com uma pessoa, sei lá, uma consciência só naquele corpo e outra coisa é um conflito de dúvidas explícitos, né? Exato. Que gera uma consequência que, bom, é uma consequência fictícia, porque... Mas devastadora nesse caso. Mas é, devastadora. Porque o cara perdeu tudo, o cara perdeu... Bom, ele não sobreviveu a esse filme, spoilers. Pelo menos não corporeamente. Sim. É. Um bom questionamento. E daí eu fico... Faço esse questionamento pra vocês. O que vocês acham daquele final? Quem volta é voz? Quem volta é voz e Colin? Quem volta é Colin? Ou quem volta é a mulher que a gente viu no começo do filme que tava controlando a voz esse tempo todo? Cara, é difícil saber. É uma mulher no começo do filme que tava controlando a voz esse tempo. Tu tem essa teoria? É, eu acho uma teoria possível. Não acho que é o que o filme tá tentando contar. É, eu vou dizer que a impressão que eu fiquei ali, né, daquela cena final, quando ela tá, ela tem que descrever de onde ela conhece cada objeto, a impressão muito forte me passou pela atuação da Andrea Riceboro é que, é como tu falou antes, ela tá falando, tá explicando sobre aqueles objetos, mas tá fingindo. Tá falando de uma maneira protocolar, entende? ela sabe, ah, eu tenho que falar que esse objeto era meu por causa do meu avô, eu tenho que falar que esse objeto é tal coisa, então parece ter uma dissociação ali. Então, não, tipo assim, não, aquele discurso parece ser um discurso ensaiado, como tu falou antes. É, inclusive o jeito que ela fala é meio mecânico, né? É, então talvez seja o Colin, né? Mas ao mesmo tempo eu não sei se, ao mesmo tempo também não é a própria voz, só que dando esse discurso de uma maneira mais ensaiada porque ela tem segundas intenções, ela quer fingir que, sei lá, que ela tá bem ou que não aconteceu nada com a mente dela, não sei. A impressão que eu tive é que, na verdade, ali, sendo bem sincero, a impressão que eu tive é a voz e ela ensaiou todo esse discurso, mas ela tem meio que um plano mais maléfico agora. Porque a impressão que eu fiquei que ela queria assassinar a família, sabe? Ela meio que, tipo, ok, pode ser uma fusão entre a Lucóli, mas a impressão que eu fiquei foi mais que ela, ela, de alguma forma meio que orientou, assim, pra que aquilo acontecesse. Enfim. É, eu acho que uma leitura possível também é de que a gente não deva ter ou não, não necessariamente tenha que ter uma certeza de quem volta. De quem volta. eu faço essa pergunta porque a gente tá no podcast e é legal de especular. Sim, sim. Não que eu acho que seja importante. Acho que uma das intenções ali do filme pode ter sido realmente criar essa confusão de pensar, olha, foi tão mexido esse cérebro, foi tão, essas consciências foram tão misturadas e exploradas ali por aquela corporação que já não é mais nem possível saber quem tá ali, quem é essa pessoa, qual consciência é essa. Eu acho que tem essa leitura também. Tem. E uma outra possibilidade é que talvez toda a narrativa da voz que ela tem pra si, como de si, seja algo criado pela empresa também. Que tipo, do mesmo jeito que ela é programada pra fazer o trabalho, ela é meio programada pra fazer essas perguntas, pra seguir os protocolos, pra fazer tal coisa. Tipo, nada parece não ensaiado pra assim dizer nesse filme, é muito doido isso pra mim. Eu acredito mais na questão de que a mente dela vai se, não se deteriorando, mas vai se fundindo com outras mentes e a voz que a gente conhece é já uma fusão de vários pedaços e não é mais uma mente original pra assim dizer. Eu acho que essa leitura é boa, eu corroboro com isso aí. É uma junção de todas as mentes que ela invadiu. É, e no final ela é o Colin, ela é a a Tássia Voss, ela é a mulher do começo, ela é pessoas que a gente nem viu. Então, tipo, sei lá, eu viajei muito com esse filme. Rafa, você pode me agradecer por ter escutado o filme. Mas agradeço profundamente. Ela é todo mundo e não é ninguém ao mesmo tempo. Meu filme favorito de 2020 em retrospecto. Olha só, olha só. Mas então tá, acho que alguém tem alguma coisa pra acrescentar? Uma cena específica? Esse filme me deixou muito em conflito, assim, eu fiquei pensando muito sobre, ah, eu tenho esse problema, eu fico pensando muito sobre o que o filme quer falar, o que o filme quer te fazer sentir, e às vezes quando eu não consigo chegar a uma conclusão, eu fico, o que que é? Isso é um problema, eu acho divertido. Pois é, isso é um problema pra ti? Eu ia perguntar a mesma coisa. É, não, eu não sei, eu fico intrigado, mas eu acho que isso é bom, na verdade. Eu gosto, quando o filme me faz ficar pensando em vez de simplesmente esquecer dele 15 minutos depois, eu costumo achar uma coisa legal. É, eu não faço questão de sempre saber, entender exatamente. Ah não, isso também, também. Não, não me incomoda. Não, é, exato, mas é que assim, às vezes eu não consigo ter uma linha de interpretação e fico buscando, fico, o que que faz mais sentido pra mim. Mas eu acho que agora conversando com vocês, eu fiquei mais, assim, tipo, me abriu o horizonte de interpretação pra esse filme aí. Não, eu não quis dizer com a minha fala que os filmes têm que ter uma, sei lá, uma mensagem ou uma interpretação só, sabe, uma coisa certa, não tem nada, não necessariamente tem uma forma certa de ver o filme, tanto que agora no final a gente explorou várias possibilidades. Exato. E o filme pode ser todas e pode ser The U. É, mas na verdade então, sei lá, isso que eu disse de ficar intrigado não necessariamente vai ser uma coisa ruim, mas, como o Rafael falou, esse filme é um filme que provavelmente não é um filme como vários, como existem vários, que a gente vai ver e vai esquecer daqui a uma semana. É. Porque tem muitos filmes que são assim, ah, tu viu o filme, sei lá, nunca mais lembra do que o filme existe. Sim. Obviamente eu recém vi o filme e é cedo pra dizer, mas pra mim esse é um filme que eu acho que eu vou lembrar por um bom tempo, assim. Tem vários conceitos e ideias que eu fiquei pirando muito em cima. Tem cenas marcantes também. É. Não, acho que é super vale. Ele tá, só pro pessoal saber, ele tá na HBO Max. Isso, no roxinho. Isso, na roxinho. A gente tá numa temporada aí de HBO Max. É? Por coincidência, né? Pura coincidência. Então tá, e com isso chegamos ao final da discussão do grande filme Possessor que o Leonardo trouxe pra gente. Eu vou ser eternamente grato. De nada. Eu achei o filme fantástico. Eu queria poder apagar minha mente e ver ele de novo pela primeira vez, mas agora infelizmente é impossível. Porque esse filme está na minha mente. Será que esse filme me controla? Sou eu mesmo que tô aqui? Questionamentos. Que nota vocês dariam pro filme? Vamos... Que nota? Sobre 5 ou sobre 10? Como quiser. Ah, se for... É melhor sobre 10 pra mim pra aumentar um pouco. Pra mim também é melhor. 7. 7? Nossa, é exatamente a nota que eu ia dar. Vocês estão deixando o filme na média. Não, a média é 6. A média é 6? Que colégio vocês estudaram? No colégio a média era 7 e depois eu soube pra 6. Minha vida inteira era 7. 10, metade de 10 é 5, 6 é a estima da média. Mas 7 é uma boa nota. Uma boa nota, boa nota. pra mim... dá o seu 9,5 aí. Pra mim é 9 cérebros de 10. Eu só daria 10 cérebros se ele fosse mais longo e mais... complicasse mais algumas coisas. Acho que é um filme que eu fiquei querendo mais. Isso geralmente é uma coisa boa, mas nesse caso eu achei que o filme podia ter vindo um pouquinho mais, mas detalhes. e com isso chegamos ao final dessa discussão. O que que eu falo mesmo geralmente? Ah! A gente tem que falar dos filmes que a gente recomendaria baseado nesse filme. Eu vou começar então com um filme que eu recomendaria baseado nesse filme, que esse filme me lembrou bastante um filme chamado Inception, a origem de Christopher Nolan. Qual filme? Inception, a origem de Christopher Nolan, que também é um filme no qual pessoas entram na mente de outras pessoas, só que no caso através de sonhos, também tem que criar narrativas para aquelas pessoas revelarem segredos e coisarem coisas, coisarem coisas, uma frase muito inteligente de Rafael Coelho. No caso eles estão tentando roubar um objeto da mente de alguém para fazer não sei o que, também tem interesse corporativo, enfim, grande filme, assistam Leonardo DiCaprio em grande fase, o peão fica girando, não fica, não sei, legal. Leonardo, o que que tu recomendou? Ah, deixa eu agora por último. Ah, é verdade, tá. por último. É assim. Ah não, é o Rafael que fica por último. É? Não, tudo bem. Ah, acabei de falar. É verdade, é verdade. Não, mas depois tu vai retomar, Sim. Vai ter que revelar a surpresa. Tá, mas eu vou então, eu queria recomendar um filme que, cara, eu vou, é um terror sci-fi, é mais sci-fi do que terror, assim, e ele também tem esse lance de chips e corporações, né? me lembrou um pouco a ambientação, na verdade, um curta-metragem, se chama Os Anteriores. Não, não vale isso, cara. Mas, pô, é, por que não? O Alexandre começou a falar, eu sei mais, eu ia falar dos anteriores. Não, tudo bem? Merchan, 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 olha, dura pouco, é rapidinho, vale a pena. É, eu não vou entrar em detalhes da história, né? Porque, obviamente, o curta-metragem. O montador é um cara muito bom, inclusive. Dirigido por Leonardo Wittmann, dirigido por Leonardo Wittmann, e editado por Rafael Coelho. É verdade, né? Um figurino de Alexandre Rossi e Bibiana Link, ou seja, eu acho que tá em casa. O podcast tá em casa. Total. Quem quiser assistir o filme, tá no YouTube, vai ali no meu YouTube, na página do meu YouTube, tá ali os anteriores. É isso aí. Muito obrigado, pelo menos. É a minha recomendação, porque me lembrou um pouco o estilo, a vibe dos anteriores e algumas coisas. Bom, muito obrigado, muito obrigado, pelo menos. E tu, Leonardo, qual a tua recomendação? Não vale recomendar um filme só pelo elenco, né? Por que não? Tem que ser mais pela temática, né? Como tu quiser. Não sei se quiser. Não me lembro mais como. Tá, então... É o Leonardo que estaria? Alguém atualmente? Eu lembro desse. Tem um cara... Bom, o cara que faz o Colin, eu já tinha visto em algum filme, não me lembrava qual filme. Aliás, ele dá show, a gente não falou, mas ele dá um show nesse filme. Que tem vezes que ele atua como... Enfim, deixa pra lá. Eu fui ver onde eu tinha visto ele antes e eu vi num filme bem legal que é o It Comes at Night, em português, ao cair da noite, que é um filme de terror que se passa numa cabana, na floresta, e tem uma epidemia de um vírus e as pessoas não podem sair de casa, ou uma família não pode sair de casa, daí chega uma outra família e daí terror acontece e é um filme bem... Tipo assim, eu gosto bastante desse filme, é um filme bem... Terror psicológico, assim. Além de outras coisas. É um filme que eu lembro que usa formato de tela pra criar terror. É, como assim? Ele vai ficando mais estreito conforme o filme vai acontecer. Spoilers. Ah, é? É. Não lembrava. E essa é minha recomendação, e só um pequeno adendo, Christopher Abbott estará no filme Kraven, o Caçador, que é um dos vilões do Homem-Nagy. Ele é o Kraven? Não é o Kraven, mas seria um bom Kraven. Seria um excelente, querido. Quando eu vi no IMDb que ele estava no filme do Kraven, no filme do Kraven, eu pensei, ah, será que ele é o Kraven? Seria uma boa escolha. Mas não, o Kraven é o Aaron Taylor-Johnson, que fez o... O Kick-Ass? O Kick-Ass, é. Não sei, não gostei. Enfim... É, o Christopher Abbott como Kraven me convenceria, você sabe? Demais, sim. Enfim, acho que chegamos ao final do episódio, né? É isso aí. Vamos dar as mãos... Não, 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 falta uma coisa. O que que falta? Eu tô querendo saber se o Rafael vai indicar um filme do meu chará. Mortal Kombat 2 vai sair ano que vem, ou em algum momento. Mortal Kombat 2, não esqueçam. Boa, boa, boa. Tu vai indicar um filme do meu chará, Rafael? Tá, mas deixa eu só fazer uma pergunta em meu nome, mas também em nome do público do podcast. A gente entrou numa rodada em que cada um recomendava um filme baseado no filme anterior. mas essa rodada termina agora com a indicação do Rafael, né? É, teoricamente a gente termina o primeiro loop. Tá, tu vai indicar um filme que a gente vai ver no próximo episódio, que já vai ficar estabelecido hoje, mas daí termina esse primeiro ciclo. Não vai ter um segundo ciclo ou não tão cedo. Não, eu acho que... A gente discute os planos depois, não sei, vamos pensar a respeito. É uma discussão válida e interessante. Rafael, fala de um jeito que a gente tente tentar, a gente tente tentar, a gente tente adivinhar qual filme que tu vai recomendar. Tá, quais são as adivinhações que vocês querem fazer primeiro? Não, não, não. É do Chambinho. É do Chambinho. É do Chambinho contigo. Quer que eu fale o raciocínio por trás da minha escolha primeiro? O que o Alexandre falou? Chambinho. Esse é do Chambinho. O meu chambinho. Ah, tá. Sim, é com o Chambinho. Chambinho é meu link. Golden Eye. Não. Alexandre, você tem uma chance agora. Acho que aquele A Morte Pede Carona ou alguma coisa assim. Não, não. Eu sei qual é, eu sei qual é. Você não sabe qual é. Senhor dos Anéis e A Cidade do Anel. É, não. É assim, no próximo episódio vai sair Nas Vespas do Halloween. A gente vai estar comemorando o Halloween vestido de monstro e fazendo palhaçadas aqui. Então eu acho que no espírito de Halloween a gente tinha que pegar um filme que represente esse espírito, que em dialogue de alguma maneira. Então eu convido todos vocês, ouvintes, e vocês dois, meus dois amigos comparsas e co-conspiradores, a participarem de uma comemoração de Halloween num lugar muito especial comigo. que... Chamado, eu sei, chamado Elm Street. Silent Hill assistindo o filme Terror em Silent Hill com o Xambique. Cara, eu já assisti esse filme. Não é com a... Cara, eu me lembrei que eu já assisti esse filme. Não é com a Misha... Não, é Radha Mitchell, eu acho, o nome dela. Radha Mitchell? Cara, eu já assisti esse filme e spoiler, eu gostei. Aham, é um filme interessante do Christoph Gunn, diretor também de O Pacto dos Lobos. Caralho! É mesmo, cara, do Pacto dos Lobos. Esse filme é um bom filme, cara, é um bom filme. Sim. Eu estou empolgado. Fica a dica pra semana que vem, assistam Silent Hill, que a gente vai estar aqui falando a respeito. Qual o ano do filme? 2006, 2007? Não, confesso que eu não fiz essa anotação aqui agora. Não, não são tão básicos. Tá no Netflix, pra quem quiser nos acompanhar. Ok. 2006, 2006 o ano do filme. Eu tava na faculdade de cinema quando ele saiu. Mas eu não fui ver no cinema, infelizmente. Vocês podem me seguirem nas mídias sociais, no Twitter, em arroba queroverpodcast, no Instagram, em arroba eu queroverofilme, você pode nos mandar um e-mail para eu queroverofilme arroba gmail.com com dúvidas, críticas, sugestões, xingamentos, educados e palavras de apoio e conforto. Você pode nos assistir no YouTube, em youtube.com barra eu queroverofilme. Nos sigam, tem likes, comentem e cliquem em todos os botões lá e diquem para amigos e inimigos, sussurrem para pessoas enquanto dormem, coloquem banners pela cidade. A gente também tá no Spotify, Apple Podcasts ou sua plataforma de podcast favorita. Geralmente eu falo daqui a duas semanas, mas dessa, não, desculpa. Você pode me seguir no Twitter, em arroba Rafael Wanderlani com ele, Leonardo. Leo Wittmann. Wittmann, W-2-T-Z-M-A-2-N-S. É que eu só fiquei perdido uma informação, desculpa, eu fiquei perdido uma informação que o Christoph Gantz, o diretor do Silent Hill, um dos próximos projetos dele é Silent Hill. O próximo filme do Silent Hill como diretor. Também. É um reboot? É. Cara, ele tem poucos filmes, tem só oito créditos, até agora, oito créditos como diretor, mas tem filmes bacanas. E tu, Alexandre? Enfim. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Twitter é al__ross. E agora, até semana que vem, gente. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Nada que é duas semanas. É. Na próxima. Semana não, pô. Deixa o like, porque tem o nosso vídeo. Eu tô tão chocado que eu não sei o que dizer de tchau, então até semana que vem. O vídeo não sonha. Com mais um episódio de Eu Quero Ver Filme. Tchau, tchau. Silent Hill. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.